Oi, eu sou a Larissa, eu sou de Garibaldi, Rio Grande do Sul e eu vou tocar e cantar uma composição minha. A Larissa, eu sou de Garibaldi, Rio Grande do Sul A Larissa, eu sou de Garibaldi, Rio Grande do Sul A Larissa, eu sou de Garibaldi, Rio Grande do Sul Música